Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo aqui pelo Investir com Sim, são 8h34 da manhã do dia 14 de novembro de 2023, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, sempre ajuda a entender como é que o canal funciona, então eu sempre deixo aqui o link, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, fechamento de ontem misto para o portfólio, está com um volume positivo, está em grande quantidade, a gente passa para os acontecimentos a via, que todo dia é uma coisa nova, dia de ontem cheio para o grupo Casas Bahia, eu tenho que parar de falar via porque agora definido como grupo Casas Bahia, a gente tem a mudança do ticker, o código da ação no dia 20 de setembro, devido ao downgrade na oitava emissão de debêntures, a gente tem a possibilidade de antecipação do pagamento do CRI, isso vai depender do voto feito pelo detentores do título, isso foi comentado ontem em short, o que é incômodo, com certeza é incômodo, especialmente se tiver, a própria ideia de não saber se vai ter ou não vai ter antecipação já é incômoda, especialmente se tiver antecipação, incômodo, mas não é um desastre, uma vez que a gente tem uma míriade de soluções possíveis, uma quantidade considerável de soluções possíveis, desde o que eu consigo lembrar aqui de cabeça, seria assim, emissão de waiver pelos credores, se eles votarem, liberarem, não verem como problema, não tiverem interesse na antecipação, essa é uma possibilidade, a melhor de todas, o bridge, um bridge loan, fazer um empréstimo ponte até a entrada do caixa do follow on para depois refinanciar a parte do CRI, seria outra opção, refinanciar direto nesse momento o CRI, seria outra opção, garantia firme de um banco para depois refinanciar o CRI, ou garantia firme de um banco que pudesse cobrir a ideia do... da debênture ser negativa como garantia, ou substituição de debênture como garantia, então assim, e segue, tá? Inúmeras possibilidades de lidar com isso, então tem uma quantidade considerável de instrumentos financeiros que podem ser usados para lidar com esse problema, entendo que a confusão toda que acontece nesse período aí de vai, não sei o que, vai pedir, antecipação não vai pedir, é incômoda, mas assim, não faltam opções para a solução, a gente, saiu uma matéria agora há pouco dizendo que a empresa já está inclusive conversando, não sei se com os credores ou com o banco para obter garantia firme ou alguma coisa assim, mas está indo na direção de solução. No assunto do follow-on, aparentemente, aparentemente eu digo porque saiu no valor econômico, com base em fonte, não é nada oficial ainda, a gente teve a precificação do follow-on, em 80 centavos, captando 622 milhões, tá? Isso aí, consideravelmente menor do que o esperado, tá? Dois terços do esperado. Assim que fechada a operação, será postado no canal, tá? O aumento de 49% da posição. Foi aberto o direito de existência pelos eventos recentes, incluindo downgrade, CRI e por aí vai, a questão que eu acabei de explicar. Não tenho qualquer interesse de desistir do follow-on, tá? Eu vou manter ali, acho que é uma oportunidade interessante para mim como investidor, pegar o 49% de aumento a 80 centavos. Sobre a menor captação, a operação vai ter setteres páreos, tudo mais constante, desconsiderando a impossibilidade de existência ou não. 622 milhões a mais no caixa, o que melhora, objetivamente, a estrutura de capital, eu tenho mais caixa para a mesma quantidade de dívida que eu tinha, tá? Fora isso, é o que a gente tem comentado na análise do segundo trimestre de 2023. Então, a continuidade da consolidação do crescimento feito de 2019 a 2022, mas é assim, é um vídeo de 20 minutos lá, então vale mais a pena dar uma olhada na análise, se for do interesse, entender ali qual é a tese de investimento aqui na via. A Priner dando início ao follow-on, aparentemente 280 milhões de reais, ainda nada certo, tá? CPI dos Estados Unidos, a inflação americana dentro do esperado, em 0,6% no mês, 3,7% no acumulado nos últimos 12 meses, jogo que segue ali com relação ao Fed, tá? A B3 com baixa anual de 14,8% no nível de negociação, risco percebido ainda alto, afetando aí a não demanda mais forte por renda variável, né? E o follow-on da BR Partners lançado com valor estimado de 263 milhões, com grande parte da intenção ali da vazão pro capital que tava alocado lá dentro das famílias fundadoras, as famílias que atuaram ali como fundadoras da operação. Deve aumentar bastante o volume negociado da operação no mercado, que deve ajudar a operação a ser precificada com maior facilidade. Tá? Ativos que eu tô observando mais de perto com base no fechamento de ontem, obviamente havia, tá? E Fleury, e dúvida, dúvida eu tô sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago uma pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e jogo que segue durante o dia, não sei se teremos análise ou não de noite, porque tá bem corrido com o negócio de via e por aí vai, então acaba consumindo o meu tempo. Valeu galera, beijão!